Me chamou muita atenção num voo, desses voos mais longos internacionais. Um belo dia eu estava sentado, quando vi, eu estava na classe econômica, e vi quando uma senhora, foi distração, estava num ponto em que havia um suporte do serviço do avião, que tanto as pessoas da classe econômica, como as pessoas da classe executiva tinham acesso. Aí de repente eu fui, aquela história mediúnica, isso acontece mesmo. Acho que vários vocês já tiveram. Alguém parecia ter me levantado o rosto. Eu saí da minha meditação, da minha leitura, não sei o que eu estava a fazer, eu sei que eu estava concentrado, porque eu fui chamado, eu fui interrompido. Por que querem que eu observe? Aí achei interessante. Essa senhora estava super solista, com uma aeromoça extremamente arrogante. A aeromoça que estava a serviço estava arrogante. Sim, sim, aquela coisa do... E eu percebendo aquela senhora exalando bonomia, mas exalando sincera fraternidade, a outra com quem, uma passageira, com quem, que era interlocutora da aeromoça, com quem a aeromoça interagia. Na verdade, a aeromoça interagia. Ela interagia com a aeromoça. A aeromoça, no limite da cortesia, era visível isso. Então, como a gente trabalha a leitura de energias, isso foi nos anos 90, finalzinho dos anos 90, das minhas primeiras viagens nos Estados Unidos. Ah, então, finalzinho dos anos 90, eu não tinha nem de fato de 30 anos. Imagine hoje se eu fosse ler isso, como eu leria muito mais. Não era linguagem não verbal só, também. Estava para perceber isso. Parecia uma multigente unta, muito grosseira, à distância. Mas, então, eu comecei a perceber a exalação de culpa. A preocupação não tem importância que ela haja assim. Mas, essa moça é da classe executiva. Ela acha que é demais ter tanto, enquanto outros não têm tanto quanto ela. Para a pessoa sentir isso sendo muito rica ou muito importante, tem que ter muito boa índole. Porque, geralmente, quando a pessoa começa a subir, ela manda todo mundo para aquele lugar, como eu falei há pouco, mas sem motivo, sem razão. Aliás, sem razão nenhuma. O inverso. Essa é uma senhora de boa índole, mas uma senhora de boa índole, endinheirada. Ela vai... Vamos esperar. Aí foi aquela coisa do teste. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Ela vai para a classe executiva. Ela não é da classe econômica, como eu aqui. Ela vai para lá, vai para lá. Pou. Foi para lá. Nós vamos nos surpreender. Há pessoas... Não. Riqueza torna a pessoa podre e ruim. Nós temos preconceito com o dinheiro, com o poder, com o destaque. A psicologia do exo fala como as pessoas bem-sucedidas são cercadas de ódio, hostilidade, gratuitos. E é claro que quem está hostilizando por inveja ou ódio não diz isso para si. Não é dizer para os outros, não. A pessoa assumir que tem inveja é um primor. Não, eu estou hostilizando o fulano porque eu, na verdade, tenho um morro de inveja, né? Isso é dificílimo, sinceramente. É dificílimo. E quem tem inveja? E quem sente ciúme? Todas e todos nós temos inveja e ciúme. São emoções, não são sentimentos. São emoções universais. E por que tanta gente condena e reclama de ser foco de inveja e tão pouca gente assume que é inveja? Para si, a gente maquia com racionalizações, dá desculpas. Não, não é bem, eu não tenho hostilidade, não é gratuito a hostilidade com essa minha, vamos dizer, essa minha colega de trabalho, não que ela seja magra, linda, maravilhosa, inteligente, culta, ainda tem um mestrado. É porque eu acho ela tão arrogante. Ela poderia falar de uma forma melhor, não é? Não, é para fora. A pessoa acredita naquilo. Ela acredita naquilo. E se a gente começa para manter uma imagem idealizada de si, eu sou uma pessoa tão boa, não tenho inveja de ninguém, não é inveja de atacar a pessoa por causa da inveja, não é o ciúme de criar delírios de ciúme, estratégias para pegar, mas isso é loucura já. Falando da emoção da inveja, da emoção do ciúme. Se eu não vejo emoções tão elementares como essas, eu estou cindindo a minha mente, bloqueando minhas percepções, distorcendo toda a minha leitura da realidade. Essas que são elementares, a pessoa nega a si. E como é que nós somos vezes mais sofisticadas? Quanto nessa pessoa, em meio ao seu apego ao dinheiro e ao poder, existe de percentual de boas intenções? Não, há um idealismo visível nessa pessoa. Então a gente fica com aquela visão infantil, rasa. Ou a pessoa é totalmente de Deus, totalmente bem-intencionada. Isso é um Buda, um Cristo, gente. Ou a pessoa é vaidosa, suja, mal caráter, blá blá blá. Sabe o que é isso? É a visão, numa versão adulta, da criancinha feia, bonita, feia, feia. Então, feio e bonito, é o bom e ruim. Você presta, eu não presta. Estou de mal, estou de bem, aquela coisa. Nós somos um pouquinho mais complexos, todos nós. Seres humanos somos bem mais complexos que isso. Nós próprios, não só os outros. Qual o meu percentual de verdadeiras boas intenções? Há camadas de descoberta disso, camadas. Não é procurar a sujeira fora, nós vamos enxergar melhor, e vamos nos proteger melhor da maldade alheia quando enxergarmos nossos pontos sombrios. Todos temos. Quem é pecador? Todos nós. Quem é pecadora? Todos nós. Todas nós, todos nós. Quem tem incoerências e contradições? Todas e todos nós. Hipocrisia é diferente. Hipocrisia é uma fraude. É a pessoa querer passar por uma coisa que não é. Isso é outra coisa. Isso é falta de caráter mesmo. Eu estou falando de pontos sombrios. E se nós nos negamos a enxergar como realmente nós somos, não esperemos ter visão lúcida sobre nada nem sobre ninguém. Atenção. Os teus. A CIDADE NO BRASIL